Na última semana aconteceu aqui na Universidade Fevalho o dia da liberdade do software. O repórter William Brizola nos informa melhor sobre o significado dessa data. O evento ocorreu no prédio Arenito com palestras e oficinas gratuitas. O software Freedom Day, como é chamado mundialmente, informa sobre os benefícios de usar um sistema livre de alta qualidade. Essa edição foi uma parceria entre a Universidade Fevalho e o CETED, Centro de Tecnologias Digitais. Todas as atividades foram abertas para o público.